Lemos de barba, adialaê, monibá Todos a um boto, reka, leka, a coda, axedá O santo que eu fiz Para o luke aloku, ele coassá, ele pomassá, tala, tala Topei babara, exualajiqui, angiela, ketu, para o bebê Irumalé, pomalé, com exiburupu Aroma, ajaburupuló Echuburupu, punilereu, com a igu, com a rumo, com a sejó Com a xofu, arindendela Todos a um boto, leka, leka Batitambô, batitambô Batitambô, batitambô Batitambô, batitambô Adorei as almas Cezala ainda é tribal, ancestral, natural Intenspacial, territorial, regional Uma louqueira astral mudou canal Vocabulário inteligente, incendiário, não faz mal Deus louvado, tampou foi tocado Sobe o cavaleiro, Jorge Imaculado Tá protegido, tá abençoado Vim, será coroado Batitambô, ligo veste Dança descalço negar Batitambô, ligo veste Dirigirando negar Batitambô, ligo veste Herança do sangue é ficar Batitambô, ligo veste Batitambô, ligo veste Batitambô, ligo veste Dança descalço, negu Batitambô, ligo veste Herança do sangue, nago Batitambô, ligo veste Gira, girando, ligo Batitambô, ligo veste Batitambô, ligo veste Batitambô, ligo veste África Coração da ave genealógica Egito, Jerusalém, Etiópia Soldado da seba, guerreiro da luta De outrora Presente de grego, esfego Cavalo de Troia Diamante de sangue, bang bang África e suas histórias Tentaram apagar e deixar pretos Como escória Mão escalejada Lenta contada Vitória Família Guerrilha Dia a dia A glória Ancestralidade Espiritualidade Vem, toma Força resgatada Gargalhada Engoma Colmeia Goldenhera Aurície Ubuntu Lupa Pupa Lupe Bakuas E Samburu Batitambô, ligo veste Dança discalço, negu Batitambô, ligo veste Batitambô, ligo veste Herança do sangue africá Batitambô, ligo veste Batitambô, ligo veste Batitambô, ligo veste Dança discalço, negu Batitambô, ligo veste Gira, girando, nego Batitambô, ligo veste Airança do sangue, nago Basta Bonico Vest! Basta Bonico Vest! Como se chama? Antônio Montana. Não preciso ouvir tanta babaquice. Zelda, Barba Negra vs. Mr. Jordan. Yeah, nah? Scarface. Não interessa o que tu acha. Não quero ser perfeito. Quando quero dar um trisco, eu dou meu jeito. A fome tem pressa. A morte leva sujeito. Sem pegada, sem pista. Sem suspeito. Eaô, Barnabé, Baltazar, Malakias. José, Mahomet, Nostradamus, Zacarias. Seu Zé, Catarina, Carabina. Protegido na matina. Sexo, cocaína, sexto sentido, adrenalina. Adega, Chevette. Churrasco, machete. Mustang, Corvette. Mercedes, Moquete. Malote, Cochete. Bololo, Juliette. Incrivo, Chiclete. Fatura, os moleque. Rua. Underside, Alfred Hitchcock. Na imitiu, Underside, Visa, R2, D2, Spock. Pra sua segurança, cerca e travas, Multilock. Geração leite com pira. Tudo é block. Dead maker, sugar tape, fast food, marketplace. Hellboy, interface. Dead cool, I'm from space. Miles Baker, Luke tape. Robin Hood, I love you, Hater. Face a face. Scarface. Eu sou Tony Montana. Eu sou Tony Montana. Oh, achei Braselda muito parecido com Griselda. Parece que vocês estão copiando os caras. Aí, Junior Ralph. Eu nem sei o que faço, cara. Eu preciso estar nesse disco, velho. Eu já avisei minha mãe. Liguei e falei, mãe, eu vou estar no Braselda 2. Disco de rap, Mr. Jordan. Com barba negra, mãe. Porra, mãe. Caralho, mãe. A atitude é ilegal e pode ocasionar sérias consequências na área criminal. Achei brabo esse burro. Essa cara é tipo... Briselda mesmo. Hey, yo. Hey, yo. Pum, pum, pum. Briselda, 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 Briselda. Louco, choco, cookie, escorpio, rio, quem? Carne de panela, brócolis, jaguar, venceiro bem. Flip, sweet, pull, squad e Lebron James. Briselda, 012, colmeia, é o trem. Silver, gold, diamante, sushi. Na selva de efeto ligeiro pra ninguém te confundir. Agio como Iverson. Hype como o Heim. Competitivo, clube. Vou achar o Heim. Pesquisas. Einstein. Recicla. Sem. Engatilha. 10'clock na rua é under-rap. Autoestima acima. No foco, tu muda o clima. Trabalho é assina. Um brinde, copos pra cima. O jogo é jogadina. Quem sabe buscar saída? Cuidado com armadilha. Essa passe de cocaína e insônia. Adrenalina foi só por mais um dia, cabrón. Viva na vida, pirata me parceria. Pirata me parceria. Essa coca é tipo Griselda mesmo. Placa tectônica, selva amazânica. Deserto, rainha Nefertiti. Cleópatah, soldado, escravo, revolução supersônica. Moisés, eu vi a montanha pro seu povo libertar. Tesouro, puro ouro, registro da geração. Escavação, saque, sacrifício e maldição. Ramsés, três pirâmides, Tutankamon. Esfinge, riqueza, reencarna, adoração. Múmias, tumbas, ciência, contos, verdade e glória. Escrituras, desenho, confirma a história. Extraterrestre, ossos, escavação, arqueólogos. Medicina, guerra, civilizações, diálogo. Feitiço, najas, escaravelhos, adagas. Pergaminho, manuscritos, reis, pragas. Amon, revolução, Indiana Jones, espadas. Camelos, mercenários, deuses, né? Conto de fadas. Prossiga, mestre dos magos. Há uma terra triste e desolada, conhecida como o vale do observador. Afinal, o que é um observador? Observador é um monstro mau e perverso que veio do submundo e destruiu todas as coisas bonitas do vale. Pensa, pai. Cópia da cópia, cuidada bem caindo. Eye off e roda, tu sempre foi assim. Visão ao lei do alcance, é olho gordo sim. Vejoso, filha da puta, fala, e não tem dinho. Com radar ligado no que conquistou o vizinho. Sempre papo furado, será triste o fim. Venenoso, mentiroso, crápula asqueroso, falsidade horroroso. Vive a punha lã dos outros, no discurso caloroso, na atitude avistoso. Logo quer mostrar o caráter e chama a atenção de todos. Palavras sem ação, conflito, ilusão. Procura um culpado pra sua desilusão. Aqui é corre, brava, lá na cara da frustração. O fome fumaçado canetando o abilhão. Brasel da contraponto, pra quem não tem visão. Seu olho gordo é cego, pra minha proteção. Ah, toda canção de amor. Al-Qaeda, Asfac, PCC, Dona Jandira. Rolex, Taguerraula, Vossusa, Vossicília. Transpira, respira, não pira, aspira. Asquad, Denis, Brau, Burro, Bantuba, no espira. Basta de desenho, dois cadernos, um tênis. Não corre, não compreende, sempre responde no tênis. Mamacita, taco, pizza, Guaranita. Cuidado com o que cita, cabrón tem, maria bonita. Barba negra cozinhando beats, machine gando estudos. TJ Chong, Danny, Glover, player, hand the box. Canetando sem limites, liberdade sem truques. Venom, Wolverine, lanterna verde, Hulk. Braselta só quem é, foguete não tem ré. Na vertical sobreviver, me diz o que cê quer. Ilusão pra aparecer, verdade move a fé. Sem ninguém no pé, livre o que quiser. Livre pra fazer o que quiser. Fazer o que quiser. Livre pra fazer o que quiser. Maralho, Diegão. Sabe o que eu tava pensando aqui, mano? Imagina se Braselda vira, e vira coqueluche dos moleques, dos trappers, da molecadinha de 17 anos, dos lo-fi, dos caras que inventaram lo-fi rap, né mano? Que aquelas batidas dos anos 90, imagina se você começa a ganhar um papel tio. Você obviamente vai me passar um repasse de direito autoral, porque eu tenho um disco, tá ligado? Nós vamos comprar um Zaldi e um Citroentro, tá? Nós vamos comprar videocassete, internet, os caras... Mas fora de série mesmo, é a próxima faixa desse dito. O ontem, hoje e o amanhã não se sucedem, mas estão conectados em um ciclo infinito. No mistério de um loop velho, nasce um evangelho. Lembrei de um palácio, de uma janela com sol amarelo. E o rei do sol tá dentro, contemplo o templo. Tô vendo o pêndulo, seu movimento. No mistério de um loop velho, nasce um evangelho. Lembrei de um palácio, de uma janela com sol amarelo. E o rei do sol tá dentro, contemplo o templo. Esse é o compasso soprado no vento. Três discos, três capítulos, trinta e três versículos. Mil flow, dez mil manuscritos, sentimento recíproco. Outro sonho, o mesmo castelo, uísque, ave, cinto. Terceira visão, atividade, conví meu íntimo. Eu contemplei o astro rei, eu cumprimentei. Tomamos um drink, eu perguntei. Como cê faz pro amor não acabar? É simples, de tempos em tempos, eclipse lunar. Caneta canta, maliza, espanta. Vai se adianta, faz não reclama. Osama Obama, quem manda é Pachamama. Se não ouve o sentimento, não reclama. Se não fala, com silêncio, não declama. Esquece o MC, a caneta fala por si. Barba negra é Mr. Jordan, é colmeia, é família. Todos cuidam de todos, é coletinho. Segredo, amor na vivência e não é vício. No mistério de um loop velho, nasce um evangelho. Lembrei de um palácio, de uma janela com sol amarelo. E o rei do sol tá dentro, contemplo o templo. Tô vendo o pêndulo e o seu movimento. No mistério de um loop velho, nasce um evangelho. Lembrei de um palácio, de uma janela com sol amarelo. E o rei do sol tá dentro, contemplo o templo. Esse é o compasso soprado no vento. Barba negra vs Mr. Jordan, o mistério de loop velho, parte 2. Foi um disco... Vinícius, se você tem a cabeça ruim, é minha filha? Bateu a cabeça em algum lugar, não lembra? Pelo amor de Deus, todos os discos que tinha, tantos meus, com os seus, você levou pra sua casa. Entendeu? Você levou tudo até os meus pequenininhos. Não tem mais nada aqui de vinil. Os discos foram todos pra você. Você esqueceu? Não. Quando você morou lá na avenida? Você levou tudo. Não tem nada aqui comigo, não. Que isso? Não lembra? O que fica errado eu confesso. Yeah! Braselda, barba negra vs Mr. Jordan. Buscando conhecimento com o grande o mestre samba. Foi quando eu escrevi uma homenagem para os bambas. Laia laia, atravessado ao batideiro. Vem negra no rebolado, mulher swing brasileiro. Loops inflow soul, take it easy na moral. Isso é brasilda, 100% nacional. Luz do ancestral, Mary Jane é natural. Vem na palma da mão, o batuque do meu quintal. Underground e brasileiro. Underground e brasileiro. Underground e brasileiro. Se bora. Se bora. Sempre na picadilha. Deixando um axé na fé, de pé sem saia se fazer. Essa é a doutor ligeiro. Não tem mole a coxaque, se não buscou três vezes. Vai entrar em checkmate. Já tá na veia o bomba, faz e não explica Bate cabeça e cachoeira espantasica O abraço dos manos e um beijo pras drama Desudito popular O homem fica fama, underground e brasileiro Underground e brasileiro Tambores, cordas, acordes, sambos e recortes Senhores, bordas, links, noites, saias e decotes Ponta de lança, Flamengo sem travante Eu prefiro ser metamorfose, ambulante Yasuki sem truque, disciplina real Do shitoko do povo, artiancestral Artiancestral, com Marano tá ligado Quem desacreditou, aplaude, não acredita Reversa, versa, a pano se explica Rap, rock, rock, escodei, arco, areada Brasil da saga Underground e brasileiro O sincretismo religioso, do branco e do negro Do branco! É a catequese jesuíta que impôs o estandarte, a cultura do santo religioso e do negro, que é a Umbanda em São Paulo e o candomblé no rio. É uma grande diferença, a Umbanda é uma batida só. E o rio é mais rico, porque você pega a batida do candomblé, são diversos santos. Você pega ouro bom, parecido com algum, vinha muito nessa batida. Você já pega o martinho da vila, quando ele canta, batuque na cozinha, assim, ó, não quer. É um mulu. Salve, salve, salve a rapa do skate aí. Esquinha, homenagem, valeu. Todos quiserem dois juntos. Valeu, esse Mr. Jordan, valeu. Pou, 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 pou. Sweet flip, kick flip, nole flip, fica até acertar. Só quem é sabe o poder de se superar. Skate é vida evolutiva pra se encontrar. Terceira visão, superação, obstáculos a desafiar. Cavaleiros skatistas da nova era. Levita, trito, borda, desliza, vela. Tortura, ossos, pré-evolução, normal. Atitude skate are dying, revolução mental. Primeira regra, não subestime o local. Segunda regra, skate for the underground. Espa, Danilo, André, Chicão, Raal. Pig, Negrete, Newton, Orina, Massal, Oberal. Ian, Jean, Formiguinha, Gui, Paulinho. Miley, Arnold, Ipe, Olho, Cadelo, Robertinho. Nenê, Cadeira, Ospavela, Luizinho. Dedo, Deduninho, Sid, Binho. Borracha, Carrasco, Iago, Otávio, Paco. Fábio, Cristiano, Adelmo, Chaparral, Renato, Aoki. Reco, Nego, Bala, Magrão. Faz muito pelo skate, família, posse, o Felipão. Mini, Rei, Polipão, Escadaria, Transição. A menina e salve pro vale e o pavilhão. Eternos, Beto, Sorriso, Lucas e Ana, Feijão. Respeite o outro dia, nova geração. Vem cá! Mano, dá hora pra caralho, Jordan. Porra, mano, que louco, mano. Dá hora mesmo, máximo respeito, mano. Skate na veia, chulé na meia. Au! We're from helicopter. God make bees, bees make honey. Original, Mr. Janet Pariah, right? God make money. God make bees, bees make honey. God make money, man make money. Você é uma abelha, eu sou uma abelha. Então não mosca não, porque mosca não é abelha. O mundo é uma colmeia, aranhas fazem teia. A mosca fica presa, mas eu sou uma abelha. Fundamento é disciplina, por mim ensinamento. Muito aprendi com blood, dividido estacionamento. Fogueira que vem aqui no frio, ouvi a voz do vento. Jamais abaixar a cabeça pra filha da puta. Quem quer ser centro, meta de man, do pataias. Go Stay Skilla. Supernatural, Stephen, Dan, Godzilla. Yellow man, Diddy boy, o little hair style. Drinking Joe, Jones, o ABD, o T-Ride. Poesias, poemas, deixados pra vida. Frases estão marcantes, positiva, autoestima. No jogo, ligeiro, pique, sorrateiro, esquiva da esgrima. O uísque no gelo, pila no dedo, JDI na fita. Deus fez abelha, abelha fez honey. Deus criou o homem, o homem criou money. Respeita o Brasil, que é tosta. Pai do hip-hop, jaja bring for honey dance top. Você é uma abelha, eu sou uma abelha. Então não mosca não, porque mosca não é abelha. O mundo é uma colmeia, aranhas fazem teia. A mosca fica presa, mas eu sou uma abelha. Você é uma abelha, eu sou uma abelha. Então não julga não, porque mosca não é abelha. O mundo é uma colmeia, aranhas fazem teia. A mosca fica presa, mas eu sou uma abelha. Well, job, kids! Are you a setar, y'all? Ladies and gentlemen, we are going through a zone of intense turbulence. Return to your seats and fasten your seat belt. In case of cabin depressurization, individual masks will automatically fall from the panels above your seats. Hold the mask closer to release the oxygen, apply it over the nose and mouth, and only then assist another passenger. Take hold. You are listening to Brazil, Barbonegro and Mr. Jordan. Brazilian rep. Carry out in the valley of Paro Iba Lens. God help us. Good trip. Madame, Monsieur, nous allons traverser une zone de turbulence assez intense. Veillez attacher votre ceinture jusqu'à l'extinction du signal lumineux. En caso de depressurization de la cabine, les masques oxygène tomberont devant vous. Placez le masque sur le visage avant d'aider à notre patagé. Que se calme. Vous écoutez Braselda, Barbonegro et Miss Pajordane. Rap, o Présilien, fait dans les terres du Valais du Paro Iba. Que Dieu nous aide. Bon voyage. Senhores passageiros, estamos atravessando uma zona de turbulência intensa. Retornem aos seus assentos e apertem o sim. En caso de depressurização da cabine, máscaras individuais caíram automaticamente dos painéis acima de seus lugares. Puxe a máscara mais próxima para liberar o oxigênio. Aplique a sua nariz e a boca e somente em seguida auxilie outros passageiros. Fiquem calmos. Vocês estão escutando Braselda, Moon, Barba Negra e Miss Pajordane. Rap brasileiro feito em terras urbais do Paraíba. Que Deus nos ajude. Boa viagem. Minha Montananga. Minha Montananga. Ele é o� pozo. Amém. Minha Montananga.